Foi muito bom ter que partilhar o palco com os dos grandes artistas de Ira. Foi muito bom ter que ser. Foi muito bom ter que ser. Foi muito bom ter que ser. O que é isso? Vamos ver o que você está fazendo. Olha, 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 olha Olha, 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 olha Vamos se que trinta até você Olha, 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 olha Olha, olha, olha Olha, 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 olha Olha você Vamos para, olha, olha Olha, olha, olha Obrigado, família Obrigado, obrigado Você está gentle, ela está ficando muito bom Isso é o agora